Fala gente bonita, tudo bem? Seguinte, recebi uma pergunta que eu achei bem interessante e essa pergunta é uma pessoa interessada em fazer o meu curso Criador de Conteúdo e ela perguntou o seguinte Regiane, você acha que eu posso ser só um consultor de conteúdo ao invés de ser um produtor de conteúdo? E lá vai a minha respostinha. Seguinte, acho que pode, acho que vale você ser um estrategista de conteúdo que presta consultoria para pessoas que não sabem produzir o próprio conteúdo. Porém, na minha visão, se a gente vai prestar um tipo de consultoria, é importante que a gente tenha expertise realmente naquela área que a gente está sendo consultor, que a gente está sendo consultado. Então, se você vai desenvolver e vender estratégias de conteúdo, o que pode ser muito rentável e que eu ensino no curso também, como a gente faz aqui na Like, a gente vende a estratégia de conteúdo, a gente vende estratégia digital e embutida nela tem a estratégia de conteúdo, você pode, isso pode ser muito rentável, porém, nós já executamos zilhões de estratégias de conteúdo e continuamos a executar estratégias de conteúdo, ou seja, a gente está em contato direto com o que está acontecendo nas redes sociais. Então, a minha recomendação é a seguinte, se você quer ser um consultor de conteúdo e você quer usar o criadores de conteúdo para que você saiba fazer estratégias de conteúdo, oferecer essa consultoria e até esse planejamento, essa estratégia como a gente ensina, beleza. Mas eu recomendo que você execute algumas estratégias de conteúdo, ou que você tenha alguns cases, que pode ser o seu também, pode ser o seu case de conteúdo, mas você precisa crescer alguma rede, ter um case para mostrar para o cliente e estar em contato com o que está acontecendo nas redes sociais, porque se você nunca executou nenhuma estratégia digital, nenhuma estratégia de conteúdo, é possível que você não tenha todas as respostas que o seu cliente venha a te perguntar. E é possível que no decorrer do trajeto da execução dessa estratégia, o seu cliente se reporte a ti e você não consiga ajudá-lo. Então, a minha recomendação é, sim, você pode ser um consultor de marketing digital e você pode ser um consultor de conteúdo e com as ferramentas do criador de conteúdo, você aprende a fazer tudo isso, inclusive empacotar essa consultoria e entregar para o seu cliente. Mas é interessante que você já tenha executado pelo menos alguma, ou que você tenha algumas em execução, para que você tenha experiência visceral daquilo que você está falando. Eu considero, na minha visão, isso importante, porque senão a gente é aquela coisa, o cara é consultor de administração, mas ele nunca teve uma empresa, nunca trabalhou na administração de uma empresa, é complicado, né? Teoria a gente vê em livro, quando a gente contrata um consultor, a gente quer alguém que tenha prática nas costas. Crie a sua prática, crie alguma forma de você praticar, para aí você passar a ser um consultor de alguém que vai ouvir aquilo que você está oferecendo como consultoria. Amei essa pergunta, se tiver alguma pergunta para me fazer, o canal mais legal que eu gosto é lá no Instagram, arroba Regiane Toigo, por direct. Então lá no meu direct você faz perguntas que eu posso transformar em vídeo, como essa linda e maravilhosa que eu acabei de responder. Valeu? Beijo!